Música Dica número 1 pra você que está iniciando na corrida Comece devagar, calma, calma, calma Não já comece querendo correr 42km se você não corre nem 2km na semana, tá bom? Quer correr 42km? Vai botar um plano de correr 42km? Você quer ser um maratonista? Bota esse negócio lá pra frente, mas tem os pés no chão de você fazer uma carga progressiva Um volume progressivo nos seus treinamentos, na sua corrida Por que eu falo dessa progressão? Por que é tão importante a progressão? Porque junto com a progressão vem a adaptação do seu corpo O seu corpo vem se adaptando ao seu organismo, ok? Vai se adaptando ao seu organismo Vai se adaptando ao estresse, o seu corpo vai se adaptando ao estresse E com isso você não gera um impacto muito grande nele Não gera uma sobrecarga, não vai gerar uma exigência tão grande A ponto de que ele quebre Que você se lesione, que você se machuque, que você adoeça Entre outros vários fatores que são agressivos demais para o seu organismo Beleza? Então essa que é a primeira dica É a progressão do seu treinamento É você ir aos poucos acrescentando exercício, acrescentando volume, acrescentando intensidade Para você ir trabalhando essa habilidade no seu treino Da corrida Beleza? Esse é o grande ponto E quando a gente fala em progressão, em treinamento de habilidade Que a corrida é uma habilidade no qual você tem que treinar Como outra qualquer A gente cai naquele princípio básico Nas bases da corrida perfeita Que é a consciência do movimento Que é o fortalecimento do seu corpo Que é a educação motora É você fazer a junção dos dois É fazer o seu corpo trabalhar em conjunto Para você atingir o seu objetivo A direção, a distância que você quer correr Beleza? Então, ponto básico para você que é iniciante Se entenda Analise Tenha consciência de que nível você está Como você está correndo Como está a sua postura Quão forte é o seu corpo para suportar o movimento Ou para praticar essa atividade física Você tendo essa consciência de quem você é Que é o ponto inicial, o ponto de partida Pô, eu sou um cara sedentário Que não faço nada há mais de 5 anos Bom, eu sou um ex-praticante de halterofilismo Eu sou um ex-atleta Eu sou um ex-fumante Eu sou um fumante Quem você é? A partir do momento de quem você é Você começa a ter uma base do que você tem que trabalhar Para onde você quer chegar Beleza? Então, primeiro você Atleta iniciante Dica 1 Se conheça Tenha conhecimento De quem você é Dica 2 Onde você quer chegar? Porque como já diria o coelho no País das Maravilhas Quando a Alice perguntou a ele Coelho Ela estava perdida Ela estava perdida Chegou para o coelho E falou Coelho Quer dizer, não foi o coelho não Foi o gato Estou embaralhando tudo Mas vamos lá Vou voltar a ideia A Alice estava perdida No meio da floresta Aí tinham 3 caminhos para seguir Só que ela não sabia para qual caminho Ela deveria seguir E lá estava o gato Olhando de cima da árvore Sorrindo para ela Gato, me ajude Para onde é que eu devo ir? Aí o gato perguntou para ela Onde é que você quer chegar, minha querida? Ela Não sei Então qualquer caminho que você pegar Será bom Então Sabe quem você é? Saiba onde você quer chegar Para justamente escolher Em qual caminho você deve seguir Você vai ter que fazer um trabalho mais intenso Você vai ter que fazer um trabalho mais volumoso Você vai ter que fazer um trabalho De melhora da sua técnica Você vai ter um trabalho mais focado No fortalecimento Tudo depende de quem você é E de onde você quer chegar Beleza? Dica número 1 então Da corrida para iniciante Consciência Tenha consciência De quem você é Onde você quer chegar A partir disso Você vai para a dica 2 Planejamento Beleza? Você vai planejar O que você vai fazer Seja o seu dia a dia Seja a sua semana a semana Seja o seu mês a mês O seu passo a passo Porque lembra De você ir progressivamente Aumentando o seu treino Melhorando tudo isso Beleza né? Então Dentro da consciência Da dica número 1 De você saber Quem você é E onde você quer chegar Você vai planejar Todo esse caminho E você vai ver Todo o passo a passo Que você tem que executar Dentro disso Para onde você tem que chegar Beleza? Essas são as dicas fundamentais Para você que está Iniciando O treinamento De corrida Você achou que eu fosse Falar de qual era o melhor Tênis para iniciante né? Ou de qual roupa Você tem que usar Se você tem que passar creminho Ou não tem que passar creminho Você vai correr com música Ou sem música? Bom gente Essa questão toda Dessas dicas De qual tênis utilizar Qual roupa você vai usar Se você vai correr com música Se você vai correr sem música Se você vai correr com boné Se você vai correr com bandana Todos esses utensílios Que você vai botar no seu corpo Todos esses acessórios Como o próprio nome já diz É um acessório Ele vai te assessorar Beleza? Vai estar ali Não é fundamental Ok? Ele não é um fundamento O fundamental São as dicas 1 e 2 Que eu falei para você Que é você pensar no seu corpo Você pensar no seu movimento E você criar o seu passo a passo Para você ir progredindo No seu treinamento Beleza? Agora Qual tênis você vai utilizar? Bom Esse é o seu pé Quem vai dizer Como é que está o seu pezinho? Como é que é? Seu pé é mais gordinho? É mais chato? É mais fino? É mais largo? Você tem que procurar um tênis Mais confortável para você Para que você execute o seu movimento Da melhor maneira possível Ok? Você está iniciando na corrida E pô Me falaram para usar um tênis Com muito amortecimento Porque para diminuir o impacto Aí fica outra dica Ao invés de você procurar um tênis Que vai absorver muito o impacto Digamos assim Que tal você treinar o seu movimento Para você melhorar o seu impacto? Não é? Que tal você melhorar o seu movimento? Que tal você melhorar a sua técnica? Que tal você trabalhar mais A sua mecânica do movimento Para você fazer com que o seu corpo Seja mais eficiente Ao invés de você procurar um tênis Que vai ser muito macio Que vai te tirar uma das coisas primordiais Para o treinamento de mobilidade Que é a percepção A percepção do movimento É você sentir o contato do pé no chão É você sentir o seu corpo trabalhando Quanto mais amortecimento você utilizar no seu tênis Quanto mais macio for isso Menor vai ser a resposta Que você vai ter a ação reflexa Do seu corpo Sobre o contato Sobre o impacto Sobre justamente como o seu corpo Tem que se adaptar a esse movimento Beleza? Esse é o grande ponto Então ao invés de você pensar Nos pontos Vestíveis Pense no seu corpo Pense nos fundamentos Para você iniciar na sua corrida Pense no fortalecimento no seu corpo Para ver se o seu corpo está fraco Se está forte Para suportar essa carga A progressão desse trabalho Então bote sempre que O primordial Que vai te salvar Que vai fazer você correr De uma forma mais eficiente Mais segura É você trabalhar o seu corpo Você trabalhar o seu movimento Você trabalhar a sua consciência de movimento Você trabalhar a sua coordenação motora É essa máquina que você tem que trabalhar E não a bermuda de compressão O pernito O canelito A camisa de compressão A viseira XYZ Isso tudo É para te deixar De trazer mais conforto Conforto Os acessórios São para te deixar Mais confortáveis Para você executar No movimento Beleza? Você tem mais conforto Pô Correr com música É legal Legal para danar Eu gosto muito de correr com música Tem vários momentos Que eu corro com música Mas tem vários momentos também Que a música Me enche o saco Eu gosto de correr com música Quando a música está ali Para me distrair Ok? E dentro da distração A distração pode ser positiva Como a distração pode ser negativa Quando é que a distração é positiva? Quando você está cansado Você está ali pesado Você quer se distrair Você está com o corpo Digamos Doendo Ou então Você está com o dia cheio E ou seja Você não vai pensar Que você vai causar um estresse No seu organismo Você vai pensar Que você vai só curtir uma música E assim você vai levando Ah, eu vou aqui Ouvir uma música Duas músicas Enquanto eu troco passos aqui Coloco um pé E daqui a pouco Vai fluindo isso Você vai transportando A sua mente para outro lugar Que não Nesse lugar Nesse local Que pode ser muitas vezes Ser uma esteira Um local fechado Um lugar que não tem muita coisa Para você se distrair Você fica só naquilo ali É um movimento repetitivo Direito, esquerdo Direito, esquerdo Direito, esquerdo Direito, esquerdo E acaba que pode te deixar Mais Entediado E a música vai te tirar Desse tédio Porém Ela também pode ser Muito Uma distração negativa Porque se você Acaba viajando Na mesma proporção Que você pode viajar De forma positiva De se distrair Desse cansaço E tudo mais Você pode se distrair Negativamente A partir do momento Você não vai estar Pensando no seu movimento Você não vai estar Trabalhando o seu ritmo Você não vai estar Percebendo o seu corpo Então isso tudo Pode acabar tirando A correr de qualquer forma De uma forma Desengonçada De uma forma Que gere um maior impacto No seu organismo No qual você não consiga Trabalhar bem A mecânica do seu movimento Porque você está viajando Aí você tem um treino Que é para você fazer 130 batimentos 140 batimentos Aí você vai lá E bota aquele rock and roll Da pesada Daqui a pouco Tu está 180 Desparado De ahhh Tudo depende Do momento Que você pode utilizar Beleza? Música bacana Pode Você pode utilizar ela Para cá ou para lá Mas não torne esse mecanismo Algo essencial Para você Porque na música A bateria pode acabar Pode chover E você ter que desligar O telefone Pode estragar o telefone Então seu mp3 Pode ter uma prova Que você não vai ter música E se você acaba Se adaptando A utilizar A correr Só utilizando isso Você cria Meio que uma muleta Então Ah não consigo correr Sem ouvir música Quanto mais independente Você for Para executar Uma tarefa Melhor vai ser Para você Tá bom? Não dependa de nada Nem mesmo de um tênis Para correr Dependa do seu corpo Porque o seu corpo É essencial Beleza? Essa é uma dica legal Para você pensar Tá? Outra coisa Para iniciantes Que ainda não tem O hábito da corrida Lembra que eu falei da música Que pode ser um pouco Entediante Você já tá cansado E tem que fazer aquele negócio Tudo de novo Direito, esquerda Direito, esquerda Pense sempre No seu objetivo Lembra no começo A dica número 1 Quem eu sou Onde que eu quero chegar Então Para cada treino Você tem um objetivo Seja no treino de tiro Seja no treino contínuo Seja no treino longo Seja no fartlek Seja no progressivo Seja no treino que for Ele tem um objetivo Dentro do seu planejamento maior Você conhecendo O objetivo daquele Treino Fica muito mais fácil De você se envolver Com o treino E saber o porquê Que você tá fazendo aquilo E não tá fazendo aquilo Simplesmente pra sofrer Beleza? Esse é o grande ponto Você entendendo o processo Você aceita De uma forma Muito mais fácil Os seus altos Os seus baixos E altos Porque vão ter Vários momentos No treinamento Que você vai tá cansado Você não vai querer Sair pra treinar Mas se você tem um objetivo Forte Por que você tá fazendo isso Você vai fazer Da mesma forma Entenda por que fazer educativos Porque muita gente Acha que é chato Pra danar Fazer educativo Mas se você não entende Que aquele educativo Vai te ajudar A ajustar o seu movimento Ah por que eu tenho Que ajustar o movimento Ah por conta disso Mas onde que eu tenho Que eu tenho que ajustar Ah você tem que ajustar A entrada do PEC Então qual educativo Ah usa esse educativo Aqui Então você entendendo Por que você tá fazendo Aquele educativo E não só pra ficar pulando Levantando o joelho Então batendo o bumbum Botendo o bumbum Batendo o calcanhar No bumbum Fica muito mais fácil De você Executar aquilo Porque você sabe Que aquilo que você tá fazendo É que te gera um esforço Te gera um estresse Tem um porquê Não é só estresse por estresse Ah que chato isso aqui Não sei pra que fazer Agora se você sabe Pra que fazer Fica muito menos chato Você fazer Então saiba pra que Cada treino Você tem que fazer Foque no seu objetivo Vão ter momentos ruins Chatos Mas pô Você tá pensando Em algo maior Você tem que ter A certa resiliência Pra você atingir Então é aguentar a porrada E chegar lá na frente Como já diria O próprio Rock Balbo A vida não se trata De quem Bate mais né Mas de quem suporta Mais as porradas E consegue Continuar Seguindo em frente Então é mais ou menos isso Você Aguentar E seguir em frente Aguentar E seguir em frente Porque você tem Um objetivo maior Então Treino 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 Pra um objetivo maior E você vai Gradativamente Sentindo essa evolução Não tenha Ansiedade Pra atingir logo Um objetivo Tudo De certa forma É lento Tá Não pense que você vai Manter a progressão Digamos assim A aceleração Do seu ganho Dos seus resultados Uma grande máxima De quanto mais treinado Você é Menos treinável Você é Então As primeiras semanas Os primeiros meses Os primeiros anos De treinamento Você vai ter um ganho Na sua performance Muito maior No início Do que depois Com o passar do tempo Ficando cada vez Mais difícil De você melhorar A sua performance Porque o seu corpo Vai gerando Uma certa adaptação A esse estresse Que você está fazendo E com isso Você tem que estressar Mais ainda Pra conseguir Levar o seu corpo Mais à frente Então é todo Um processo Não adianta Você querer chegar Logo lá na frente Teve um inglês Que fez um Um Não foi bem Um estudo Porque ele se analisou Ele pegou lá O tempo Dos maratonistas Inglês E viu que os ingleses Não andavam muito bem Os homens Na maratona E falou Não, vou pra maratona Eu quero participar Da maratona Olimpíada Eu tenho que fazer 2 horas e 20 Aqui pra conseguir o índice Eu vou treinar Vou treinar Vou treinar Vou fazer isso Ele não era um corredor Ele não era nada E começou a treinar Radicalmente Forte E aí Você acha que ele conseguiu? Você acha que em um ano Ele conseguiu isso? Em dois anos Ele conseguiu? Não A única coisa que ele conseguiu Foi uma lesão Porque o corpo dele Não conseguiu se adaptar Então pouco tempo É o estresse Que ele imprimiu No organismo dele E é mais ou menos Por aí É tudo uma questão De bagagem Pra você crescer Pra você chegar lá na frente Eu não impeço Ninguém de sonhar Grande De sonhar longe Eu quero correr Um 42 Pra 12,20 Eu quero correr Um 42 Pra 12,15 Eu quero correr Pra 12,10 E aí? Depois dos seus 10 anos Já tá correndo aí Já na sua adolescência Você treinou muito? É mais ou menos por aí Dependendo de onde você Quer chegar É possível Ou não é possível De acordo com o volume Que você tem que imprimir No seu organismo Nesse tempo Pra você chegar lá Mas É possível você sonhar É Eu diria Impreterível Talvez não seja essa palavra Mas É essencial Que você sonhe Que você deseje Que você almeje Que você queira alcançar algo Pra você trilhar esse caminho Pô Pode ser mais alto o que for Mas Você pensa que Quanto mais perto Você chegar disso Você vai ter Longe pra danar Não se bote limites Ok? Mas entenda o processo Que é até chegar lá Entenda que possa ser lento Porque se você acha Que é um Estalar de dedos Que é um botão Que é daqui pra ali Você vai se frustrar Porque tudo requer tempo Maturação A corrida é assim Você tem que entender o processo Essa é a dica 4 ou 5 Já me perdi nas dicas Mas é mais ou menos isso Você tem que entender Que tem um processo De maturação De crescimento Dentro da corrida É você segurar Sua ansiedade Com seus objetivos Você atingir Os seus objetivos É você entender Que você tem que treinar Certinho Não adianta matar treino Não adianta Passar férias Mais alongadas Não adianta Passar nas férias E você engordar 20 quilos Depois de querer Recuperar esses 20 quilos Perder esses 20 quilos E melhorar a performance O treinamento é contínuo É sempre E outro ponto Que eu acho bem legal Já desde o início Você entender O treinamento de corrida Não é só físico Não é só uma questão De seguir a planilha Se você tem objetivos Maiores na corrida Que eu acho Que são os melhores Que é aquela questão Da transformação Do esporte Então é justamente Você enxergar Que essa preparação Da corrida Não é só física Não é só Os 3 minutos A Z5 Por 2 em Z2 40 minutos Em Z2 Não Não é esse treinamento Só fisiológico Tem a parte psicológica Que você tem que aprender A lidar com as frustrações Com as satisfações E com as ansiedades Dentro do processo De treinamento Que você tem que atingir Esses pontos Você vai entender O que é o tal Do Hannes Rai O barato do corredor Essa chuva De endorfina Que dá no corpo Essa coisa boa Que é a corrida Que você vai sentir Logo depois Que algumas pessoas Acabam se viciando Nesse prazer Nessa sensação E como que acaba Que é uma cura psicológica Mas como também A alimentação Está muito envolvida Em todo o trabalho Da corrida Na sua saúde No seu bem estar E você englobando Tudo isso O físico Digamos assim Do exercício A sua alimentação E a parte psicológica Você vai ver como Você vai ter uma transformação Muito grande na corrida Não pensa pequeno Com a corrida Que a corrida É só pra emagrecer A corrida é muito mais Pra sua vida Ela pode trabalhar Na sua vida De uma forma Muito maior Muito mais ampla É só você lembrar Que o que a gente faz No pequeno A gente faz no grande Beleza? O cérebro Ele não consegue distinguir O que ele está Resiliente Digamos assim O que ele está resistindo Mas você está treinando Ele a ser mais resistente O objetivo está ali Tem que ser alcançado Você vai sofrer 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 Até atingir o objetivo Isso pode ser Na uma maratona Pode ser no trabalho Aturando o chefe Pode ser no empresariado Tentando vender Seus produtos O que for Mas você vai aguentar Até atingir O seu objetivo Esse que é o grande barato É você entender Como que Você trabalhando Você consegue Atingir o seu objetivo Resiliencia Com calma E fazendo o passo a passo Que tem que ser feito Sempre Sabendo quem você é E onde você quer chegar Todo esse caminho Fica muito mais fácil Beleza? Agora Aquelas dicas básicas Para os iniciantes Da corrida Aí a gente entra Na questão da alimentação Da hidratação Do que a gente tem que fazer Durante a prova Essa questão É uma questão Que eu diria Até que é muito mais ampla Porque vai depender A alimentação em si De quem você é Mais uma vez Da corrida Que você vai participar Se é uma corrida De 5 De 10 As corridas De 5 e 10 km Você não tem por que comer Levar aqueles jazinhos Para você Repor energia Você tem um estoque De carboidrato No seu organismo Você vai utilizar O carboidrato Na corrida Principalmente se você For trabalhar Em alta intensidade Ok? Que dá para segurar Uma hora Tranquilamente Então você vai correr Uma prova de 10 10 km Se você faz ali Para perto de uma hora Você não precisa Levar o gelzinho Prova de 5 km Você não precisa disso Você comendo antes Estando bem alimentado Você já segura a onda Mas se você quiser De uma forma mais específica Trabalhar o seu organismo Procure sempre Um nutricionista Para te auxiliar Na construção Desse hábito alimentar Para você encaixar Direitinho os alimentos Que além de melhorar Sua performance Na corrida Vai melhorar também A sua vida Tá bom? Que comida é fundamental Aí quando a gente vai Mais para 21, 42 Eu já não digo mais Que você é iniciante Tem muita gente Que já quer iniciar Na corrida Fazendo 21, 42 Mas Tenta começar pequeno Treinos leves Mais baixos Tem que entender melhor O seu corpo Seu corpo tem a maturação Você ir fazendo Esse crescimento Mais tardio Para as longas distâncias É interessante a gente Analisar A gente dar uma Olhada Como é que os próprios Pô A gente olha os campeões Os kenianos O cara vai correr Uma maratona Só quando ele já Tá muito mais velho Lá com 21 Velho 22 22 anos Antes disso Ele nunca participou De uma prova Os caras já estão Batendo recorde Os caras já vão Para correr a prova Para fazer para 2 e 10 Se você está Quer correr uma maratona Para fazer ela em 5 e 30 Eu não aconselho você A correr uma maratona Em 5 e 30 Você não está preparado Ainda para correr Uma maratona Mas aí também depende De quais são os seus desejos De onde você quer chegar Eu aconselho a você Gerar aquela maturação Gerar aquele condicionamento físico Para que você Possa fazer de uma forma Muito saudável Olha Eu vou falar com vocês Com toda a humildade Porque Eu não sou ninguém No mundo da corrida ainda Mas é justamente Eu corri agora No domingo passado A minha meia maratona Mais rápida Que eu já fiz Na minha vida E também foi uma das mais fáceis E Porra Eu corria Quando eu corria para 1 e 30 Teve uma meia maratona No Rio de Janeiro Que eu sofri Que puxou Lambiu o asfalto A perna cãibra Tudo Porque eu não estava treinado Eu não treinei Fui lá correr Corri Sofri demais Passei 3 dias Com a perna doendo Panturrilha bombando Musculatura exigida Tudo mais Foi um sofrimento só Para fazer a prova Agora Pô Tranquilão Hoje foi treino normal Vida que segue Que o objetivo maior Está mais à frente Mas é tudo uma questão De que hoje Meu corpo está muito mais adaptado Está muito mais Maturado Digamos assim Ele está mais treinado Para fazer a corrida De uma forma muito mais prazerosa Esse que é o ponto É Não tente fugir Que correr Quebrar etapas Para que você quer fazer Uma maratona Você começou a correr Agora esse ano Já quer fazer uma maratona E vai fazer uma maratona Para 5,30 5 Será que o desafio Qual é o desafio Que você está se impondo Para fazer essa maratona Será que essa maratona Pode esperar um pouco mais Para você treinar Um pouco melhor Para você fazer Com mais prazer Para você percorrer Esses 42 Com mais prazer Com mais satisfação E mais rápido Tem uns amigos meus Que não gostam muito De treinar muito Aí eu falo para eles Eles falam que eu sou Tarado em treino Não sei o que Eu falo Cara É porque vocês não sabem Como é bom E rápido E rápido é bom demais Ir para uma prova E ficar sofrendo Lambendo as faltas É muito ruim Eu gosto de treinar Para quando chegar na prova Eu curtir Fazer essas coisas todas Para poder ter prazer Com a prova Para poder sorrir Para uma foto Alguma coisa do tipo Para poder cumprimentar A galera Não estar lá passando mal Sofrendo Ser levado De cadeira de roda Depois da prova Tem um amigo meu Que fala Depois de um iron Que a gente fez Ele estava mancando Estava conseguindo Subir a escada Estava todo mundo de boa Estava eu e mais um Eram uns três Aí ele Você não fez força Você não fez força Só eu que fiz força Nesse negócio aqui Vocês estão andando de boa Porra cara Tu não treinou Aí vem e sofre Você vai lá Sofre Na prova Sofre três dias Depois da prova E não curte a parada Que era para curtir Que era legal Era a prova Seu corpo vai responder A isso E o grande problema Desse sofrimento Que apesar Além de ser Esse sofrimento Você levar o seu organismo Ao que ele não está treinado Você ainda pode gerar Uma lesão Você pode se machucar E ficar sem correr Atleta que não treina Não melhora tempo Não vai ter o prazer Da corrida Não vai ter os benefícios Do treinamento continuado Da corrida Então esse é o grande ponto Então eu acho que Porra Olha aí Já falei para danar São oito horas da noite A dica principal Que eu quero dar para você Que está iniciando Na corrida É justamente Ter a consciência De que tudo tem o seu tempo Você tem que trabalhar O seu movimento Para você ter Uma boa base de corrida Você tem que trabalhar O fortalecimento Do seu corpo Para suportar Essa carga E esse volume Você tem que ter Consciência Sobre o seu movimento Sobre quem você é E onde você quer chegar Não deixe a sua cabeça Viajar De que você precisa Do tênis A Do tênis B Do tênis C De que você precisa Da bermuda de compressão Da viseira XY Da roupa que prende aqui Da proteção UV Da UVA Você não pode correr Sem isso Ou sem aquilo Concentra no seu corpo No seu movimento Em quem você é E no seu objetivo Para você traçar Os caminhos certinhos Procure um profissional De educação física Para te auxiliar Justamente Nessa progressão Do seu treinamento Ok? Para ver em qual intensidade Você vai trabalhar Num dia Qual volume Você vai trabalhar No outro Para de forma segura Você ir conseguindo Evoluir E treinando 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 Cara A vida é um treino Não planeje Para você correr Só daqui Tirar três Num ano Você vai lá E vou planejar Para treinar seis meses E descansar seis meses Dificilmente você vai evoluir Mas É aquele negócio Quem você é E onde você quer chegar O quanto mais você treinar E se onde você quer chegar Vai estar mais alto Vai ser um lugar Mais diferente Você vai sair da zona comum Da mediocridade Que hoje em dia A gente parece que domina Nosso Nosso país As pessoas Querem ser medíocres Ninguém quer ser melhor Ninguém quer ser Não melhor Mas ser o melhor Que você pode ser Não, pra mim tá bom Aqui eu não quero mais que isso Não, não Não quero me incomodar Busque a sua evolução Busque ser melhor Busque Objetivos grandes Por quê? Você buscando Objetivos grandes Você também vai ser grande Qual a cadência ideal Para o iniciante É o avançado Tá aí um bom ponto Para o iniciante trabalhar Que já é No hábito do trabalho Da perninha Que ele vai fazer Nessa cadência Antes de você ganhar potência E tudo mais Você pode já trabalhar Essa velocidade Do seu quadril Da extensão E da flexão Digamos assim Pra você já trabalhar A sua técnica Seu tempo de contato Rápido no chão Então antes mesmo De você ganhar velocidade 15 km por hora 16, 12 km 10 km por hora Que seja Você já começa A trabalhar a cadência Depois que você já Encaixou a cadência Depois você começa A trabalhar a potência Para ampliar esse movimento Para você aumentar A passada Lembra-se que a gente Tem três maneiras De se ganhar velocidade Aumento da cadência Aumento da passada Ou então Aumento dos dois Beleza? Então você trabalhando A cadência Anteriormente Já treinando isso Já conseguindo fixar Ali perto do 180 Tal Trabalhando ali Depois você começa A trabalhar o aumento Da sua passada E com isso Você já vai estar Trabalhando seu tempo De contato no solo Uma baixa oscilação vertical Vai estar ajustando A sua técnica Desde o começo A partir de quando Podemos treinar diariamente Depende muito De você E o que você vai Treinar diariamente Quanto você vai Treinar diariamente Você pode treinar Diariamente Dez minutos De uma forma De uma intensidade Moderada Sem problema nenhum Beleza? Depende sempre De quem você é E onde você quer chegar E o quanto você vai Fazer em treino Em cada treino Tá bom? Mas lembre-se sempre Que o descanso É fundamental É porque estou Cansando tanto Quando vou fazer Meus cinco quilômetros É porque Você não está Bem condicionada Bom gente Brincadeiras à parte É porque Realmente Você tem que treinar Um pouquinho mais Para você não se cansar Tá? O que pode acontecer Nesses cinco quilômetros Que podem estar Te cansando Antes da hora Você pode estar Trabalhando fora do ritmo Você pode estar Começando Seus cinco quilômetros Um ritmo muito forte No qual o seu condicionamento Ainda não consegue Suportar E nisso Você quebra No meio Desses cinco quilômetros Aí o seu corpo Tem que se recuperar Enquanto você ainda Está tentando Manter uma velocidade Então você fica Trabalhando um estresse Do seu organismo Durante muito tempo Isso acaba De deixando Um pouco prazeroso A sua corrida E você acaba Cansando muito Esse cansando muito Também é muito Individual O quanto Que é cansando Tanto Mas treina 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 Tudo é uma questão De treino Pra você conseguir Pra você ver A evolução Nos seus cinco Você vê que esses cinco Podem virar dez Ou então esses cinco Podem ficar muito mais rápido Com menos Sofrimento Tenho fibromialgia Corri dez quilômetros Ano passado Meu objetivo é vinte e um Bem ousado Como me preparar Mesmo com minhas limitações Obrigado A fibromialgia Ela durante muito tempo Foi dita Que é uma doença Autoimune E tudo mais Ainda não se entende Muito bem De onde que vem A fibromialgia Sabe-se que tem Os problemas Digamos As suas crises E tudo mais Mas atividade física Regular Tende a melhorar A fibromialgia Os sintomas As dores Porque é uma questão De você estar Sentindo as dores Nos seus músculos A indicação Pra fibromialgia É você não trabalhar Muito com intensidade Mas o volume Não se diz muita coisa Então como você acabou De me falar Sobre o volume Que uma coisa É dez quilômetros A outra coisa São vinte e um Você aumentou A distância No qual você quer Percorrer E não me falou Que você quer correr Mais rápido De forma mais intensa Onde que a intensidade Acaba sendo um fator Muito estressante Na fibromialgia Eu acho que não tem Problema nenhum O que você pode fazer É trabalhar com uma carga De volume um pouco maior Com a intensidade Um pouco menor Tá bom, Breno? Essa é uma das dicas Mas voltando sempre A individualidade Procure um profissional De educação física Pra te auxiliar Da melhor forma De forma próxima Seu iniciante Ex-atleta Começando agora 3K Jogando futebol Com a galera 3K? Terça É 3K? Mas estou sentindo Muitas canelas Pesquisei A famosa canelite Será que forcei? Aí ó Viu? Você pesquisou Você estava sentindo a dor O que será essa dor? Mas você pesquisou Pra ver o que gera Essa dor? Ah, entrada do pé Talvez seja Tem um cara na internet Tinha um tal de André Acho que tem um metro Corrida perfeita Que fala que a entrada do pé Ela pode favorecer muito A canelite Aí você já se olhou correndo Dá uma analisada Vê como é que você corre Tenha consciência Do seu movimento De quais músculos Você está trabalhando Enquanto corre Que você vai conseguir Ajustar isso Até que ponto Devo levantar a perna Da frente Devo realmente Buscar esse movimento A amplitude Do seu movimento Na perna Aí a gente fala De flexão do quadril Que seria o joelhinho Jogar o joelhinho Pra frente Como a extensão Do quadril Que é levar a perna Mais atrás O seu joelho Mais atrás A gente está abrindo O compasso Isso vai depender Muito da velocidade Na qual você se encontra Beleza? Por isso que um bom parâmetro Pra você ajustar Essa amplitude Do tamanho da sua passada É você trabalhar A sua cadência Você trabalhando Com uma cadência rapidinha 180 ali Quanto maior a velocidade Você vai aumentando Essa amplitude Então naturalmente Você vai tendo que Colocar esse joelho Mais a frente Mas o seu pé Vai cair abaixo Do seu centro de gravidade Essa que é a ideia Então Ajeita a cadência O pé está sempre abaixo Do seu centro de gravidade E com o aumento Da velocidade Você vai ter que ter Um aumento Dessa amplitude Desse passo Beleza? Assim fica fácil De você ajustar Termogênico Pré-treina Ajuda 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 pra Ajuda o que? Que quer ajudar o que? Termogênico Vai aumentar a temperatura Do seu corpo Como o próprio nome já diz Termogênico Vai fazer seu coração Bater mais rápido Né? Pra que? Pra que? Você quer ter alguém Competindo com o seu corpo Fazendo o seu corpo Ficar mais quente Seu corpo quer ficar Mais frio Atividade física Já vai esquentar ele Então Vai ajudar Mas vai ajudar pra que? Tem um ataque cardíaco? Com certeza Como regular a respiração Tem um videozinho Lá no youtube Que eu falo sobre Como regular a respiração Vamos lá Vou explicar aqui Que muitas vezes eu falo As vezes as pessoas não entendem Aí falam da respiração Da yoga E tudo mais E pá E tal O interessante é você pensar O seguinte A sua respiração Ela acontece de certa forma Natural Certo? Mas existem várias maneiras De você controlar O seu estado emocional Trabalhando também A sua respiração Muitas vezes Quando você tá tenso A gente até respira menos Fica mais travado Né? Você segura Você Tensiona Você fica travado E a respiração também não flui Tanto que pra relaxar Solta o corpo E deixa fluir esse ar Não é? Beleza Então esse é um grande ponto Dependendo da sua excitabilidade Você acaba que você vai respirar mais rápido Ficar ofegante Você tendo consciência sobre isso O que você tem que fazer? Simplesmente deixar fluir Tentar se acalmar o máximo possível Ficar o mais tranquilo possível Para que a exigência da atividade Já dê vazão Para a sua respiração Ok? O ato de inspirar E de expirar Não adianta você querer puxar o ar Para ficar mais rápido Ou puxar o ar Para ter mais energia Para ter mais oxigênio Se você também não deixar o ar sair Então você tem que cadenciar Segurar isso Você tem que lembrar Que a pressão Você puxa muito mais ar Num momento aqui Do que Para botar para fora Para botar para fora Você tem que fazer mais força Até Para tirar esse ar Do que puxar esse oxigênio Ok? Do que puxar o ar para dentro Então você deixando isso natural De acordo com a intensidade Da sua atividade Ao invés de você puxar muito rápido E já Ficar ofegante Por conta da excitabilidade Da sua atividade No momento Tenta relaxar sempre A sua respiração Sempre que possível Durante a corrida Dá uma respirada fundo E solta o ar devagar Aí volta para a cadência respiratória Que seja 2-2 2 para 1 Ou então Você vai conseguindo controlar O seu estado emocional Também pela sua respiração Tá bom? Mas Se a atividade estiver muito intensa Respire por onde for Por onde estiver Como você conseguir puxar Esse oxigênio é importante Não tente segurar Esse negócio Puxar só pelo nariz Meu nariz é grande Mas os buraquinhos são pequenos Imagina se eu fosse puxar 170 batimentos Só pelo nariz Cara Tem muita gente que fala Sobre a respiração Que é só Inspira pelo nariz E solta pela boca Não O esporte tem que inspirar Pelo nariz E soltar pela boca Né? Aí eu paro aí Para pensar Beleza E aí? E na natação? Os caras morrem Afogados? Como é que faz na natação Para respirar pelo nariz? Me fala Me explica Se o certo é respirar É inspirar pelo nariz E soltar pela boca Vai lá nadar Meu irmão Puxando o ar pelo nariz Então o pessoal da natação Está todo mundo morto Fazendo mal para a saúde Danado Porque está respirando Está inspirando pelo nariz Não gente Calma Você vai puxar o ar Para onde vier É claro que Você numa respiração normal Só dá Puxar pelo nariz Tipo Para dar aquela filtrada No oxigênio Dar aquela aquecida No ar Para ele entrar Sem rasgar a garganta Tudo mais Pô É legal Só que na atividade física Batendo seu coração A 170 160 A vazão é muito pequena Para entrar o oxigênio Você vai acabar limitando A sua esforça A sua performance esportiva Por conta da pouca quantidade De oxigênio Que você está colocando Para dentro Não está puxando Aí nisso está faltando oxigênio Nisso vai aumentando A acidez no seu organismo Vai subindo tudo O ácido lato Vai subindo também Então Acaba que você Atrapalha tudo Só por conta Esse negócio Essa mania Vamos seguir Então os nadadores Então vai morrer Todo mundo afogado Estou migrando Para o triatlon Seja bem vindo Bruno E tenho uma preocupação Perdi meu pai Com câncer de próstata Tem alguma relação Entre a bike E a compressão Da próstata Realmente é prejudicial É um mito Olha Bruno Sobre a próstata É um mito É um mito Isso O que havia muito Era sobre A questão da pressão Que faz ele no canal No site Ali embaixo Tudo que aquilo Podia pressionar Muita orelha Tudo mais Poderia causar Alguns males Que realmente Até que Atrapalhava Gerava umas dozinhas Gerava alguns problemas De saúde Mas hoje em dia Quase todos os bancos O selinho Já tem esse Esse vinco Digamos assim No meio Mas com relação É um câncer de próstata Não preocupa com Atividade física Nesse sentido Não Beleza Não vai te gerar Sinal que Isso é mito Tendo o conceito De cadência Mas não consigo Aplicar na prática Como aplicar Como assim Patrícia Como assim Você não consegue Aplicar o conceito De cadência Direito Esquerda Direito Esquerda Direito Esquerda Direito Esquerda Direito Esquerda Direito Para você conseguir Botar esses 180 passos Bota lá Um metrônomo Pode ser um aplicativo Do celular Alguns relógios Tem um metrônomo Para ficar Marcando um pé Aí fica Direito Esquerda Direito Esquerda Direito Esquerda Isso é ritmo Cadência É ritmo É ritmo de passo Só você ajustar isso Beleza? Como a bike Pode ajudar na corrida A bike pode te ajudar Na corrida Te dando uma Descomprimida Assim Nas suas articulações Do peso Que a corrida gera Nas suas articulações Até mesmo Na sua Musculatura Porque Apesar de você Estar trabalhando Musculatura dos membros Inferiores Você trabalha de forma Diferente Recrutando fibras De uma ida Diferente Então você Meio que dá Um descanso Muscularmente E articularmente Falando Praticando um ou outro Porém O seu coraçãozinho Está sempre bombando O sangue Você está trabalhando O seu coração Esse músculo Cardíaco Para trabalhar E gerando As adaptações Nele Fazendo com Que o seu corpo Também Auxilie no Transporte oxigênio Você tem essas melhoras Fisiológicas Não de maneira Específica Da atividade Dessa habilidade Que você está treinando No caso Da bicicleta Para corrida Porém Você continua Trabalhando o seu corpo Ainda melhorando O seu condicionamento Quantos K Devo aumentar Por semana Para o corpo Ir se adaptando E sem me machucar Segundo alguns estudos Uma recomendação Do American College Sports Medicine É você ter um aumento De no máximo 10% Tá A cada 10 dias Aí você pode botar 15 dias 2 semanas 10% No seu volume Na sua intensidade Para que você Não se lesione Beleza Então você vai Gradativamente aumentando O seu volume Dessa forma Lembra sempre Que os exercícios Mais intensos Você precisa De uma recuperação Maior Os exercícios Menos intensos Mas com volume maior Geram estresse No seu organismo Mas tende a se recuperar Mais rápido E nisso Você tem que ir ajustando Como você vai trabalhar Essa carga Dentro da sua semana Dentro do seu mês Dentro do seu semestre Dentro do seu ano De acordo com o seu objetivo Não deixe de procurar Um profissional De educação física Para te ajudar Te auxiliar Nesse ajuste Da intensidade Em que dia Do volume Em que dia E do aumento Da carga Mas é mais ou menos Por aí A base Dos 10% A cada 15 dias Tá bom? Só para você ter Uma ideia Vamos nessa galera Um grande abraço Vamos que vamos Rumo à corrida perfeita Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho